O que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Um grupo de pessoas, liderados por vários, entre eles um homem chamado Guilherme Miller, que era um membro da Igreja Batista, um estudioso da Bíblia, um homem apaixonado por Cristo. Eles estudaram as profecias de Daniel e eles pensaram que a purificação do santuário seria a volta de Cristo. E um homem chamado Samuel Snow marcou o dia 22 de outubro, porque ele fez esses estudos e ele descobriu que o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, no ano 1844, caiu no dia 22 de outubro. E Samuel Snow marcou o dia 22 para a volta de Cristo. E todo mundo ficou esperando que Jesus voltasse. Esse foi um movimento que abarcou todos os Estados Unidos. Milhares de pessoas se prepararam para a volta dele. E sabe o que aconteceu? Jesus não veio. E aquele foi o dia do grande desapontamento. Deste grupo de pessoas, três grupos se formaram. O primeiro deles continuou marcando data para a volta de Jesus até que desapareceu. Segundo grupo, abandonou a fé completamente, não creram mais na Bíblia. Terceiro grupo, organizou a igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia, ela nasce de um cumprimento profético de Apocalipse de Daniel 8,14. Agora, isso tudo que aconteceu, o que foi? Vá para Apocalipse capítulo 10 e olhe agora com atenção os versículos 8 a 11. Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11. A voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me disse, toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Sabe o que nós entendemos ser esse livrinho aqui que João recebeu ordem para comer? O próprio livro de Daniel, que havia profetizado que depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. E essa mensagem foi doce como mel. E todos pregaram. Vieram gente da igreja batista, metodista, conexão cristã. De todas as denominações, haviam representantes no movimento milerita. E quando Jesus não veio, o doce tornou-se amargo. O desapontamento milerita estava profetizado em Apocalipse 10, 8 a 11. E a partir daí, deveria surgir a igreja remanescente, exaltando a verdade de Deus. Qual verdade? Os adventistas se levantaram exaltando verdades. O sábado, que aprendemos com os batistas do sétimo dia. Verdades da salvação, que aprendemos com o metodismo de João Wesley. Verdades como essas de Daniel, que aprendemos com o Guilherme Miller. Nós somos herdeiros das descobertas que os nossos predecessores fizeram. E a igreja adventista conseguiu reunir, em seu bojo doutrinário, as verdades que foram sendo acumuladas ao longo de séculos. Justificação pela fé e só na escritura com Lutero. O batismo por imersão com os anabatistas. Então, este movimento surgiu para restaurar a verdade, sendo herdeiro de verdades anteriores e promotores de verdades que não tinham chegado ao conhecimento. Tais como o Santuário Celestial e o Ministério Bifásico de Cristo, o Corpo como o Tempo do Espírito Santo e uma Reforma de Saúde, o Juiz Investigativo em Três Fases e outras verdades.